Boa tarde! Como vão vocês? Como foi o final de semana? Espero que bem! Todos estão aí olhando a plataforma, escutando. Muito bem! Hoje é a nossa aulinha de linguagem, não é isso? Muito bem! Antes de começar a nossa aulinha, vamos fazer a nossa oração e cantar uma musiquinha para a gente animar? Vamos lá? Vamos lá! Bota a irmãozinha aqui e primeiro vamos agradecer a papai do seu. Papai do céu, muito obrigada pela nossa família. Abençoai a minha professora, a minha escola e meus coleguinhas e a minha família. Não é isso? Cinco dedos nesta mão, cinco dedos nesta aqui. Vamos fechar as nossas mãos para fazer a oração. Boa tarde, meu Deus querido! Nossa aulinha vai começar! Vamos que venha, queremos que venha brincar conosco e ficar na nossa aulinha. Muito bem! Vamos cantar a musiquinha? Show preguiça, show preguiça, não venha me atrapalhar. Show preguiça, show preguiça, show preguiça, não venha me atrapalhar. Muito bem! Vamos cantar com a musiquinha do dia? Hoje da segunda-feira? Vamos lá? Vamos lá! Vamos cantar! Dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Oh, já passou a chuva e o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente. Vocês estão aí? Muito bem! Gostaram da musiquinha? Vamos lá! Hoje na nossa aulinha de linguagem, Tia vai apresentar uma letrinha. A letrinha B. Olha como a gente escreve a letrinha B. B. Tia vai colocar ela aqui. Muito bem! Fica aí, letrinha. A outra B. Outra B de A. Sim! Fica aí, letrinha. B de bola. Olha a outra letrinha B aqui. Olha! Nossa, nossa paisagem vai ficar cheia de B, não é, Tia? Sim! Porque nós temos quatro escritas da letrinha B. Olha a outra letrinha B. Vou botar no passarinho. Ah, passarinho, segura a minha letrinha B. Ok? Muito bem! B de bola. Outra coisa que a Tia trouxe muito bom para vocês. Vamos brincar? Eu trouxe uma varinha mágica que a Fadinha me emprestou para brincar com vocês. E ela também me emprestou a cartola mágica. O que vai sair de dentro daqui? Espero uma coisa boa. Hein? Alex? Bernardo? Pedro? Alana? Vamos saber o que está aqui? A mãe também. Eric? O que vai sair daqui, Eric? Que legal! Ele trouxe a letrinha B. Ela é mágica. Ela forma a palavra. Logo mais a gente vai saber. Letrinha B. A tia vai deixar aqui, tá? Junquinho de tia. Não vai embora. Agora eu quero ver o que ela vai trazer. Pim! Ela trouxe o coração. Mas, B, escreve coração. Não! Vamos ver se a Fadinha trouxe mais? Pim! Meu Deus! Outro objeto que ela trouxe para a gente. A borboleta. B de borboleta. Como é a música da borboleta? Hein? Chocolate na cozinha. A tia vai cantar essa musicinha para vocês também. Outro objeto mágico. A bola. Eu adoro jogar bola. Vocês gostam também? Tia ama jogar bola. Bola também escreve com B. Meu Deus! A Fadinha trouxe voando o meu? Boné! Isso é o boné. Quem gosta muito de usar são os meninos. Por causa do sol. As meninas não usam não, tia. Usa sim. Mas como a gente é cheio de lacinho, não gosta de usar. Porque a gente gosta de estar bem enfeitada. Não é isso? Muito bem! A lana tem cada laço lindo. do seu outro bichinho. É o hipopótamo. Tia, hipopótamo começa com B? Não! Não! Muito bem! Ai, que delícia! Mas também não escreve com B. Esse é o an... Deixa eu escutar se vocês sabem falar. Hambúrguer. Pegue aí para uma manhação hambúrguer e botar no pãozinho. Uma delícia! Não é isso? Vamos lá! A Fadinha deixou mais nada aqui. Ela não deixou nada. Tia vai colocar a cartola da Fadinha. Ficou bonita? Muito bem! Vamos lá na plataforma fazer as nossas atividades e até amanhã! Beijo!